No Musical Improvável, todo mundo joga! Fiquem de pé! No Musical Improvável, eles estão improvisando e, toda vez que o nosso maestro Andrés começar a tocar, eles têm que sair cantando e dançando como num musical. Alguém aí, por acaso, trouxe um livro pro teatro? Qual é o título do livro, por favor? A Droga da Amizade. A Droga da Amizade, valendo! Eu indiquei, cara, indiquei! Indiquei porque eu conheço o cara há muito tempo! Eu conheço o cara há muito tempo, aí eu indiquei! Mas eu fiquei sem jeito também, você falou de um jeito tão assertivo... O problema é que eu acho que ele vai ser contratado e o cara não sabe falar nada! O cara é muito ruim, entendeu? Mas eu indiquei! Mas é seu amigo? O cara é meu amigo, mas é meu amigo há muito tempo! Obrigado, obrigado por... Pô, cara, eu quero agradecer, cara! Eu tô... Você falou e disse! Como é que tá aí? Estreia aí? O primeiro dia tá difícil assim, mas eu entreguei algumas coisas erradas, mas obrigado aí! Posso te dar um toque sobre a empresa? Ah, por favor, pelo amor de Deus... Tá, então vou tentar... Um toque sobre a empresa? Eu vou te falar uma coisa... O quê? Que você vai ter que entender... Ah, ah... Não pode deixar cair as coisas assim... Não pode não! Um desleixo de quem não sabe fazer... Eu te digo, meu amigo, você tem que prestar atenção... Tem que prestar muita atenção! Mas eu entrei, não por habilidade, sim por indicação! Foi eu que indiquei! E é por isso que você tem que fazer as coisas corretas! Cuidado pra deixar tudo cair, você pode se dar mal, mas eu não vou ser despedido no final, porque eu entrei por indicação! Indicação! Por indicação! Ai, meus arquivos... Sérgio, você conhece as políticas aqui da empresa? Eu sei, você me chamou, eu vi a Silvio, rapidinho! Você sabe que a gente não demite alguém que foi indicado por alguém que trabalha! Não sei, senhor, é uma lei que veio da Europa que eu não entendo! É uma lei que veio da Europa! Essa empresa é europeia, que não demite as pessoas! Ah, Eurotour é europeia, lógico! Eurotour é europeia! Mas o rapaz a quem você indicou, ele mandou um casal de lua-de-mel que veio aqui até eu... Ah, não, não brinca... A maior empresa de euroturismo de toda a Europa e região! Não, para... Eu já até entendi o que aconteceu! Aí mandou pra Namíbia! A Namíbia, a Namíbia... A Namíbia, que é um país que não é da... Não é da Europa! Esse é um erro! E nem da região! Um de vocês dois vai ter que ser demitido! E você quem vai escolher isso? Eu que vou ser pelo seu indicado! Eu que vou escolher... Desculpa, eu sou o chefe, eu não posso demitir as pessoas! Eu que vou escolher... Eu que vou escolher... Eu agradeço internamente por você... Eu que vou escolher... Eu que vou escolher... Eu escolho meu amigo, não foi difícil decidir... Lembre-se que a mãe dele está doente e ele acabou de adotar três cachorros... Eu vou indicar o meu amigo, isso não me convenceu... Preciso do dinheiro, quem fica na empresa sou eu... Lembre-se que ele deve ir na praça, além dos três vira-latas, adotou outros cinco de raça... Isso me fez pensar, mentira, já decidi, é o meu amigo que vai sair, é o meu amigo que vai sair... Não, eu quero manter o meu emprego... A consciência é sua, Sérgio! A consciência é sua! O Sérgio, amor! O Sérgio! Ah, o que tem o Sérgio? Ele me traiu pelas costas! O Sérgio! Toda traição é pelas costas, amor! O quê? Toda traição é pelas costas! Mas diz, qual que é a questão, eu não estou entendendo! Você está me traindo, por acaso? Não, amor, é que você... Você quer contar um problema, mas eu... Desculpa, eu estou sendo tão risco... O Sérgio! Eu estou fazendo meu TCC! Não, tudo bem... O Sérgio! Quando falaram pra ele, você ou seu amigo, ele falou... Ah, mas não demorou nada! Ele falou... Ele! Mas, meu amor, vem cá! Calma! Calma! Um, dois, cadê o três? Três, vem cá! Mais fácil... Vai, vai lá! Meu amor! Fome! Meu amor, você tem que entender o seguinte... Vem cá! Vem cá! Você estava tratando que nem os cachorros! Sim! Na sua autoavaliação... Você estava cagando na empresa? Você estava cagando na empresa? No final, mas fazendo uma avaliação do Sérgio, meu amigo, meu irmão... Ele sempre limpou a barra para mim e eu me saía legal no fim... Agora eu consigo entender o porquê ele escolheu a mim... Porque eu estava cagando... Tava cagando... Tava cagando... Tava cagando... Tava cagando... Tava cagando... E arranjo a novo emprego, pois a gente tem um monte de cana de raça! Ah... Vem cá! 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 Amor, pelo menos liga pra ele e para de trabalhar um pouco! Eu não posso trabalhar, depois que ele foi despedido, eu tô trabalhando por ele e por mim! Você deveria ligar pra ele e pedir desculpa, ou só explicar! Eu sempre falei, esse amigo é um merda! Sempre falei! Você foi sempre tão compreensiva com o meu amigo! Compreensiva não, eu tenho visão, é diferente! Eu tenho visão! Lá na empresa eu trabalho, eu não fico indicando uma amiga minha que vai fazer feio, ou o amigo meu que vai fazer porcaria, entendeu? Entendeu? Amizade é uma droga! Às vezes atrapalha mesmo, né? Às vezes atrapalha! Mas a gente tem que cultivar, que nem certas drogas! Agora tá ficando claro pra mim! Porque é feio ficar... Ah, deve ser a pizza! Eu pedi uma pizza! Ah, pediu, amor, que bom! Deixa eu estar trabalhando! A pizza tá tão ruim assim! É um merdão! Para de chamar ele assim, ele tem nome! Oi, seu amigo lindo! Tudo bom? Então, o Sérgio tava mesmo esperando você! Tava trabalhando um pouco! E aí, como é que você tá? Às vezes a gente tem que... Ele não tá legal, não vamos fazer não ser demagogos aqui, tá? Ela sempre foi muito sincera! Ai, para! Vocês duas são muito sinceras! A gente não tem tempo pra perder! Tá bem, como é que você tá? Ah, vamos resolver essa merda, vai! Vamos, vamos, pelo amor de Deus! E? Eu tava... A empresa tem que andar sem mim mesmo, eu tava fazendo besteira! Ah, muito bem! Calma, calma! Agora eu quero ver ele! Eu posso entrar? Eu tô na porta ainda! Amor, abrir a porta é pra já entrar, vai ser muito dramático, muito cc! Eu queria muito te indicar na empresa pra que desse certo, mas como você fez besteira logo no começo, e eu preciso do dinheiro, eu acabei decidindo você! Foi honesto! Foi honesto! Eu procuro, mas eu não queria ter feito isso! Mas fez! Mas fez! Calma também! Mas fiz! Eu acho que você tá certo! Eu acho que você tá certo também! Ah, agora sim! É, mas o meu vai continuar na rua! Bom, mas aí é incompetência dele, vamos... Vamos tomar um café! Tá certo, vamos tomar um café! Não, tem o culpa que você casou com um mertão também, né? Vamos com o que eu... Eu arranjo alguma coisa! Eu sei que você vai conseguir! E eu vou te ajudar, eu vou te indicar pra outra empresa! Não precisa! Não me indica! Eu... Você me indica... Desde sempre! Você salva a minha pele desde que a gente tenha 10 anos! Eu escolhia você antes, no time de futebol, sempre todo mundo escolhia goleiro! Você me escolhia pro grupo do colégio pra fazer a prova e você ia mal por causa de mim! É! É verdade! Eu não consegui entrar naquela faculdade legal por causa disso! Você jogava bomba na escola, na época que a gente era meio delinquente, e você me escolhia, e eu dedurava você e você ficou preso durante o tempo! É verdade! Foi a melhor semana da minha vida na cadeia! Cara, a gente tem tanta história junto, né? Mas está na hora de você deixar eu ir pra onde? Não importa, eu vou ver agora um sozinho... Sem você, sem mim, amizade é boa mas agora eu tenho que desgrudar Segue o seu rumo sozinho, encontre o seu caminho Segue o seu rumo sozinho, e depois a gente se encontra pro churrasquinho Eu quero seguir meu caminho, vou ser meu amigo pra valer Mas seguiremos amigos para sempre até a gente morrer E eu retribuirei um favor pra você Quando eu morrer lá no céu Pra morte eu vou indicar você Tá, primeiro a gente pede pro pessoal se inscrever no canal Se inscreve, compartilha, curta, curta? Pra que curtir? Não, não é curta-metragem, é curtir o vídeo Entendi, tá, fechou E aí pra assistir... E veja mais, que vai ter um negócio que não sozinho aqui Fica ali, tá bom? Vamos gravar? Vamos lá Fala, galera!